Música Eu sou candidata à prefeita de Santos para renovar a política da nossa cidade. Durante muito tempo, a política em Santos veio respondendo a interesses de grupos privados e não ao interesse das pessoas. Eu sou candidata à prefeita para governar para toda a cidade. E governar para toda a cidade significa, especialmente, incluir a zona noroeste, os morros, a zona continental, nas prioridades da Prefeitura de Santos. A gente tem uma cidade muito próspera de um lado e, por outro, muito desigual. Os índices de renda, de moradia, de submoradia que ainda existem na nossa cidade são alarmantes. Para a gente acabar com a desigualdade presente na nossa cidade, a gente precisa inverter a lógica de prioridades. E é para isso que eu serei prefeita. A nossa Prefeitura vai cuidar de quem mais precisa para reduzir desigualdades, vai cuidar dos problemas das enchentes, vai cuidar do problema da saúde e, em especial, para quem mais precisa ter serviços públicos de qualidade. Eu vou ser candidata para uma nova forma de fazer política. E essa nova forma significa transparência, significa gestão participativa. Porque, na minha opinião, o povo deve decidir para onde vai o orçamento do município. Quais são as prioridades dos serviços públicos? Onde dá para melhorar? O que pode ser melhor? Hoje, apenas 0,04% do orçamento é decidido de forma participativa. O resto é somente no gabinete do prefeito, de forma muito unilateral. Portanto, a gente precisa chamar o povo para decidir sobre as prioridades da Prefeitura. E, assim, junto com vocês, poder tanto oferecer serviços públicos de qualidade, quanto estar vigilante com qualquer tipo de corrupção. Porque é olho vivo de toda a população que a gente inibe a corrupção na nossa cidade. As minhas prioridades, caso eu seja eleita, são a saúde e o problema das enchentes. É um absurdo que, na nossa cidade, o programa Santos Novos Tempos, que tinha financiamento do Banco Mundial, tenha encerrado o contrato com a Prefeitura de Santos por falta de entrega de projeto no prazo, porque julgou insuficiente as obras que a Prefeitura tinha executado. Isso é muito grave, porque a população de Santos vai continuar sofrendo com os problemas das enchentes. Nós vamos recuperar o projeto Santos Novos Tempos, trazer novos financiamentos, novas parcerias, para fazer essas obras que são tão urgentes e tão necessárias para a nossa população. A nossa cidade é uma cidade que precisa ser solidária com toda a nossa região. Precisa liderar, sim, mas com humildade, com transparência e trazendo todas as cidades do entorno em conjunto com o nosso desenvolvimento. O problema da segurança, por exemplo, é um tema muito específico da metropolização, porque sabe-se que a segurança é um problema metropolitano. E nós queremos trabalhar em conjunto com as prefeituras, formando um centro de excelência e controle de casos de insegurança, junto com as guardas municipais de todas as cidades, junto com a polícia militar e civil. Essa é uma forma concreta de utilizar a região metropolitana em benefício das pessoas. O problema da saúde realmente está gritante na nossa cidade. É um problema de descaso muito grande, porque quem utiliza o Sistema Único de Saúde utiliza porque precisa e utiliza sempre numa hora de apuro. Portanto, o principal problema a se resolver é o problema das filas. Filas para consultas, filas para exames, para internação. E a gente vai organizar através de um sistema único de controle e organização dessas consultas para poder conseguir agilizar as consultas médicas, os exames e procedimentos especializados. Além disso, é preciso tratar a saúde de forma preventiva. Por isso, nós vamos investir no programa Saúde da Família. Médico em casa, enfermeiro em casa, para prevenir as doenças e poder cuidar com muito mais qualidade das pessoas que têm enfermidades. O problema da arrecadação num momento de crise é sempre um problema grande. A gente precisa trabalhar para ter a manutenção dos direitos, dos serviços públicos, mesmo diante da crise. Portanto, enxugar o que não é necessário para manter o que é prioritário. A gente tem aqui na nossa cidade uma grande contratação através da lei de terceirização e através de pessoa física. E isso pode acabar. É dessa parte que se pode cortar. Para garantir o funcionalismo, para garantir os serviços públicos. Outro tema é, para aumentar a arrecadação, a gente precisa aquecer a economia em Santos. E aí não tem jeito. A nossa cidade é uma cidade turística e precisa ter alternativa de turismo na nossa cidade para aumentar a arrecadação, aumentar o dinheiro disponível para garantir os serviços públicos na nossa cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho